Por que Floripa é conhecida como a Ilha da Magia? Adivinha! Trabalho como escrivão adoc da Polícia Civil. Faz o quê? O que você faz? Toma deprimento de pessoas. Ah, é? Sim. De criminosos? Sim. Preciso te contar uma coisa. Na minha infância eu fui um delinquente. Ah, mas aí tu era criança. Tá querendo que eu te leve pra delegacia? Tu sei. Gisele. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom? Eu adoro as caras e bocas que ela faz. Não faz careta pra mim. Olha pra baixo. Vou botar meu óculos que aí eu me despaço. Isso, óculos escuro pra ela. Não, é assim. Gisele, o que você trabalha? O que você faz? Eu trabalho na delegacia de balneário. Que? Jesus! Você prende as pessoas? Não, não. Eu sou escrivada, ó, aqui. Faço depoimento. Eu já ia ficar meio com medo de você. Agora eu estou me sentindo menos pressionada. Vamos ver que é melhor. E lá na delegacia você ouve o quê? Eu ouço os conduzidos que são levados pra lá. Não, mas assim, você pode botar um rádio de vez em quando, um Walkman? Walkman. É, que eu mexo com o inquérito. Walkman foi muito velho, gente. Hã? Walkman foi muito velho. Ela pediu, eu mandei um Walkman. Um EP5, Luiza, vamos lá. Walkman. Ai, Gisele, posso pedir uma coisa? Onde? Canta. A Donilhão Barbosa tem das 11? Maneira. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jansanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã É, se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Tchiquidum, tchiquidum Gisele, você é uma simpatia, cara. Obrigada. Muito, muito solar. Dá uma voltinha Pra gente analisar. Então é uma estrela. Estrela, solar, estrela. Rick, o que você achou Da nossa estrela solar? Olha, a estrela solar Eu achei o seguinte A cadeia lá deve ser Uma felicidade, né? Ah, velho, ela chegou Aê! Tem que ser O pessoal chega lá triste E tem que animar. Não, mas o cara vai dar um depoimento Chega você Pensando, né? Eu quero depor sempre. Você quer depor, Marcão? Gisele, Gisele Você tem um potencial de voz Você gosta de cantar Gosta de música Tá evidente Mas você deu várias na trave Assim, e outras fora mesmo Literalmente Mandou pra arquibancada Tá distante de um ídolo Apesar de gostar de cantar Eu acho que a sua vontade de cantar É muito clara, Gisele Mas eu acho que pra chegar num ídolo Onde a gente quer que a pessoa chegue Pra ter esse estofo que tem que ter Ainda tá faltando um pouco Mas eu acho que lá na cadeia Vixe, você deve arrasar Não sai de lá ainda não Que eles estão precisando De você Tá bom, linda Beijo Vai com Deus Você nem deixou eu votar, fã Mas você já sabia se eu voto É sim É sim? Ah, lógico Você ia votar sim? Eu até vou preso Foi legal Eles me deixaram super tranquila Mas não é dessa vez Nada a declarar Você nem deixou eu votar, meu Na hora que ela virou Acho que eu tô com ciúme de você Eu tô achando também